O lutador de artes marciais e mistas de Marte Pena defendeu na noite de ontem em França o cinturão conquistado na 12ª edição do Irish Fighting Championship em Paris no passado dia 17 de fevereiro na categoria de peso galo. Lobo, como também é conhecido, derrotou por unanimidade dos júris o francês Mehdi Sadi e conserva deste modo o cinturão. Nascido a 23 de setembro de 1989, de Marte Pena é detentor de dezenas de títulos nos maiores campeonatos mundiais de luta como o Ares, o UFC, o UFC, dentre outros. Em 15 combates disputados, até então, o angolano perdeu apenas um.